tá? Eita, olha, ia ficar só no raiz o tempo todo. Epa, já tá aí, menino, já tá no ar. Eita, caralho, olha só. Amigos do Porto Ajeta, 124 horas, bom dia. Gente do céu, eu tava botando aqui os parceiros pra girar, que se a gente não observar fica parado só em um e todos são importantíssimos, né? E já tava no ar, muito bem. Gente, eu tô... Aliás, eu não estou feliz, eu sou feliz. Sou muito feliz. Tudo na vida eu agradeço a Deus. Eu me lembro, como se fosse hoje, no dia que eu completei 50 anos de idade, meio século, eu disse assim, muito obrigado Senhor pelos 50 anos de vida. Te agradeço pelas coisas boas e pelas que eu penso que são ruins, mas que na verdade são bênçãos disfarçadas. É isso. Na minha vida tudo é bom. Então, o que vem de agradável são bênçãos, né? E as coisas que são aparentemente ruins são bênçãos disfarçadas, que só me fortalecem. E a felicidade de hoje é exatamente pela noite de ontem que a gente participou da festa da Laura, realizou o sonho dela de contar com a presença dos PRFs. E convidar vocês, olha gente, a sua participação na live de quarta-feira, às 19 horas, é fundamental. Estou numa expectativa enorme, por vários motivos. Primeiro, veja só. JC significa justiça e cidadania. JC e artes, S, justiça, cidadania e artes. Ou seja, nós vamos buscar justiça para os nossos artistas que estão aí, se quer se receber um auxílio, estão sem trabalhar. Mas não vai ser aquele trabalho de doação, você telefonar e tal, vai ser música, 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 certo? O nosso amigo Newton vai ter o cachê dele e pronto. Vai ser a apresentação do artista e o pagamento devido pela sua arte. Nós teremos 10 parceiros. Inclusive, pedir aos parceiros, por favor, mandem um vídeo de 30 segundos da sua empresa, no máximo 30 segundos, porque a gente quer colocar também no status e não quer fatiada. E também a logomarca. Mandem logo, porque nós queremos, na terça-feira já está tudo pronto, e na quarta-feira é sete em ponto começar, certo? São 10 parceiros, para que eles possam ser vistos com bem destaque, com destaque merecido durante a live. Por isso que somente 10 parceiros nós estamos colocando, tá bom? E é muito importante, porque uma vez sendo sucesso, com fé em Deus vai ser, a gente pretende fazer outras, porque são muitos artistas. Para você ter uma ideia, o Newton Veloso é um excelente cantor e vai, ele está trabalhando como, trabalho de, de, serralheiro, né? Acho que é isso, serralheiro, me desculpe a falta de memória aqui, ele faz umas artes lindas, aqueles corações que colocam nas cidades, né? Eu amo Floriano, eu amo tal, ele faz divinamente bem, e ele está fazendo isso para sustentar a sua família. Agora, é mais do que honroso esse trabalho, mas se ele sustentasse a família cantando, esse trabalho já seria para outro pai de família. Esse dinheiro que ele está recebendo lá, já seria para outro pai de família. Outro exemplo, me permitam mencionar aqui, o Rodrigo Santos, um excelente profissional da construção civil, também um excelente cantor, se ele mantivesse a família só cantando, os serviços dele como pedreiro, seriam feitos por outro pai de família, então seriam mais pessoas produzindo renda para sustentos dos seus, né? Então, é por isso que a gente quer esse trabalho de valorização, para que eles possam ganhar do seu talento. E eu quero pedir permissão aqui aos nossos amigos, o Jean, parceiro nosso, meu amigo Júnior, da AL Veículos, também outro parceirão pancada que a gente tem, pedir permissão aqui ao nosso amigo Marcineiro Raiz, o Rafael, um excelente profissional de artes em madeira rústica, minha amiga Lígia, da DMR Esportes, também parceira nossa, quero pedir sua permissão, permissão para esse time bom, do Pissarra Lubrificantes, rapaz, só gente maravilhosa que tem lá no Pissarra Lubrificantes, gente, só criatura nota 10, meu amigo Sozinha, do Sousa Construções, também, eu quero que você me permita, também o SS Super Sob, e a gente vai retirar vocês aqui por um instante, para mostrar os nossos talentos da live de amanhã, tá bom? Vou só retirar bem aqui, olha só, uma atração especialíssima nós vamos ter amanhã, quarta-feira, rapaz, quarta-feira depois da manhã, olha só gente, que live de sucesso, primeiro a nossa atração, o Newton Veloso, que dispensa comentário, esse talentosíssimo artista, e a nossa querida Dara, ela é uma cantora gospel, certo? Canta divinamente bem, e vai estar com a gente, e você vai conhecer, você que não conhece, vai conhecer esse talento, inclusive eu quero encerrar, essa nossa, esse nosso pato-papo de hoje, ao som dessa cantora, que você vai, que você vai ter a oportunidade de conferir, quarta-feira, 19 horas, na nossa live, JC e Artes, você é nosso convidado especial, fique agora, com a voz, encantadora, a música, de autoria dela, diga-se de passagem, dessa, princesa, de nome Dara, que vai estar com a gente, na live, da quarta-feira, tá bom gente? Muito obrigado, a cada um de vocês, que Deus abençoe, a todos nós, portal JC, 24 horas, com você. Há um lugar, descanso em ti, há um lugar, de refrigério em ti, há um lugar, onde a verdade reina, e julga o Senhor, este lugar é no 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 Senhor, Amém!